O projeto de nome dar à luz está respaldado pela Portaria nº 22 de 2020 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele garante o direito legal da mãe ou do pai que tenham o desejo de entregar o filho para adoção, seja por não dispor de condição financeira para cuidar da criança ou por outra situação. Todas as mães, todas as gestantes que têm o desejo de entregar seu filho à adoção pode procurar a vara da infância e da juventude de Três Lagoas e conversar com um dos assistentes sociais ou psicólogo disponível para a gente orientar como que vai ser esse acompanhamento e como que vai ser essa entrega. Normalmente quem procura a vara para fazer a entrega é a mãe, porque muitas vezes o pai é desconhecido, o pai não quer saber da criança. Mas quando existe a gestante e ela tem o pai que é conhecido, ele também vai ser ouvido desde que a gestante autorize. Já aconteceu o caso de nós sermos procurados pelo pai e pela mãe, e o desejo era dos dois, os dois foram ouvidos, e o processo tramitou e concluiu com a anuência dos dois. Com a decisão, a criança é devidamente encaminhada para famílias cadastradas no Sistema Nacional de Adoção logo após o nascimento. São pessoas que passaram por todo o processo de habilitação, capacitação, entrevista social, entrevista psicológica, são pessoas aptas para receber essa criança em adoção. A orientação é feita por uma equipe multiprofissional da primeira vara criminal da infância e adolescência do Fórum aqui de Três Lagoas. A recomendação é para que a mãe que deseja entregar o filho para adoção procure esta equipe antes mesmo do nascimento da criança, pois uma vez que a decisão for concluída, ela é irrefogável. Quando a gente acompanha durante a gestação, é feito todo esse trabalho de reflexão e para que ela tenha certeza dessa decisão. Quando a criança nasce, no hospital ela tem o direito de se arrepender, mas se ela não se arrepender, essa criança vai ser acolhida, vai para uma instituição de acolhimento e essa mãe vai voltar para casa. Ela vai ser chamada por uma audiência com o juiz e nessa audiência ela vai falar se ela quer realmente entregar esse filho para adoção ou não. Caso na audiência ela falar que quer, depois da audiência ainda ela tem 10 dias de prazo para se arrepender. Se nesse prazo de 10 dias ela não se arrepender, não tem como voltar mais atrás, porque a criança vai ser encaminhada para a adoção com casais habilitados no Sistema Nacional de Adoção e ela não vai mais poder saber por onde ela foi, com quem ela está. Então, assim, é um processo que ela tem tempo para reflexão, ela tem tempo para decisão. Então, assim, não é nada feito precipitadamente. Existe, existe casos de mães que após o nascimento da criança ela se arrepende e fica com o filho. A assistente explica que ainda não há casos de crianças maiores entregues para adoção por meio do projeto Dar à Luz aqui em Três Lagoas. E mesmo que a possibilidade seja viável, a assistente orienta que o processo seria mais complicado e passível de investigação, para que a criança pudesse ficar com alguém da própria família. Seria importante para a mãe que acontecesse durante a gravidez, para ela não se sentir culpada, para ela não se arrepender depois da sua decisão. Na questão de crianças maiores, é um pouco mais complicado, porque aí já existe o vínculo, né, dessa mãe com essa criança e vice-versa. Nós ainda não tivemos nenhum caso de entrega de crianças maiores, mas a gente vai investigar as causas e o porquê dessa decisão e se não há familiares interessados em receber essa criança em guarda. O objetivo principal do projeto é coibir crimes como o abandono de crianças. Existem muitos casos onde os pais entregam seus filhos para adoção para terceiros e isso caracteriza crime, tanto para a pessoa que recebe, quanto para a pessoa que entrega seu filho ilegalmente para adoção. É muito comum a gente assistir na televisão bebês deixados em caixa de sapato, bebês dentro de saco de lixo, dentro de lixeira. Então, sim, imagina o desespero dessa mãe ao ver o nascimento dessa criança que muitas vezes acontece dentro de casa, dentro de um banheiro público e não sabe o que fazer. É importante também destacar que a questão da entrega voluntária vai diminuir muito o número de abortos. Em caso de constrangimento para aquela pessoa que deseja manifestar o desejo de entregar a criança para adoção, mas deseja manter o sigilo, o projeto possui o WhatsApp para atendimento através do 67-3929-1960 e ainda dispõe de página no Facebook e Instagram. O índice de entrega de crianças para adoção aqui em Três Lagoas ainda é muito baixo. Porque esse direito não foi amplamente divulgado para essas mães. Então, a gente ainda não tem dados expressivos. Do ano passado para esse ano, nós já tivemos quatro entregas voluntárias. vou dar a gente aqui em Três Lagoas e eu vou dar um oposto aqui em Três Lagoas. E agora eu vou dar um plano de desconto. E agora eu vou dar um plano de desconto. Porque se eu fornece tudo,